Fala tropa, beleza? Aqui é o Davi com o mais novo canal, dessa vez jogo de terror online tropa, online Ó aqui meu primo, aquele que participou do vídeo hoje de FF Galera, esse jogo parece ser muito top online Ó que bicho feio tropa, ó que bicho feio Olha Vou pegar a lanterna Vai bater um cagão agora tropa, bora sair né, pra deixar o cara cagar em paz Tropa, tem câmera, me lembra até que eu ia terminar de FF Essa porta vai trancar Bateria Que que é isso? Toco a chave, abri então Tropa, esse vídeo vai ser muito top, véi Dá? Não, vai ter que arrombar Que que é isso aqui tropa? Não dá pra pegar E agora? Ah Aquilo Pra chave? Achei Achou? Eu preciso encontrar a chave Nando pegou a chave Vai logo Bora, 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 bora Abriu Deixa os mais versos Assim Galera, eu tô cagado de medo Ó a cadeira caída Já não sei se achar alguma coisa Ó aqui, kit médico Eu não estou ferido Tem mais um aqui, ó, tem dois Nossa, que susto tá ali Nossa, a porta aqui tá aberta Tem sangue aqui, véi Isso aqui é a sala de tortura, eu acho Tem outra porta aqui, véi Jantz, o que que foi isso? Meu Deus é uma bomba O que? Corre Meu Deus Isso é uma bomba Isso é uma bomba? Para essa bomba Deixa eu ver essa porta aqui Não para que eu faz barulho Isso aqui Torre Corre, corre, corre Corre, troca Corre, troca Eu quero me esconder, ó Isso aqui vai explodir, galera Tá, ô, troca Troca, bora continuar aqui Nossa, game play Então bora Não tem nada aqui Entra, ué Eu vou entrar nessa aqui Tem alguma coisa aqui Não tem nada Ó, Jantz Tem alguma coisa aqui Eu peguei um barril Eu peguei um barril Isso aqui acho que é de arrombar a porta Não vai Jantz Eita, abre essa porta Ó o que que eu peguei O que que acontece se eu jogar no chão? Ih, agarrou debaixo do armário Eu vou me esconder aqui dentro do armário Deixa eu tentar abrir essa porta Jantz Tem um bicho ali Tem um bicho ali Tem um bicho ali O que que é aquilo? Meu Deus, vocês viram, não é tropa Corre Ah, eu tô com medo, mano Corre Corre Galera, vocês viram, né? A vibe do jogo já é outra Como é que faz isso? Ah, Sam, também consegui Eu tô debaixo de uma cama aqui também É do bicho, também tô escutando Era invisível Socorro Eita Cadê tu? Ah, meu Deus, ele tá aqui Ele também tá aqui Eu vou ver se eu achou alguma cama Achei Me escondi Me escondi Me escondi debaixo da cama Eu me escondi Se ele olhar pra debaixo da cama Nossa, eu vou dar um cagaço Velho, eu me escondi debaixo da cama Eu tô debaixo da cama Eu também, eu também Ele tá aqui no meu quarto Ele passou em frente da minha porta, velho Ele passou em frente da minha porta Eu não tenho nada pra bater Ele tá passando Ele tá passando balão aqui na minha porta Eu tô queridado Taca na cabeça dele Ele tá fazendo muito barulho na minha porta, velho Galera, o que eu faço? Vou mandar um oi pra você Vê se aparece no chat aí Deixa eu ver as camas Não, ele não tá aparecendo ele aqui Será que é porque ele é invisível? Corre Ele tá, acho que ele saiu da minha porta Dá sim Só clicar Não, esse botão aqui, ó Olha o botão, é? E vai pra frente, né? Ele saiu Ih, Jantos Onde é o que? Atrás de tu Aqui Vem, eu tô com muito medo, é sério Esse jogo tá com muito medo, velho E pra correr? Tem nada aqui Usa lanterna Ah, Davi, sabe o que eu acho que chama a atenção dele? Achou uma arma Achou uma arma? Tem bala? O que que chama a atenção dele? O que que chama a atenção dele? O que que chama a atenção dele? Acho que tem bala aqui O que que chama a atenção dele? Aquele... Aquele o que? Aquele treco que eu apertei, ele tem Aquele despertador Ah O despertador parou, ele foi embora Que susto, minha câmera tá doida Que barulho que foi esse? Tem um armário aqui Eu tenho de bala Galera Tem alguma coisa aqui Ah, um barril O armário abre Tem nada Jantos, que susto, velho Você tá com medo, Jantos? Claro Eu também, velho Primeira vez que eu vi você Primeira vez que eu vi você com medo de um jogo de terror Tem um banheiro aqui, galera Gwen, você fica com medo? Não Tem nada Nossa, que escuraça esse banheiro, velho Oh Você ouviu isso? Você ouviu isso? Não tem isso Não tem um cartão de acesso Você ouviu isso? Não, foi você não Acho que foi na hora que eu saí Preciso de um cartão Deixa eu ver se tem um cartão aqui Não, tem não Oh Tem nada Oi Escutei, escutei Fez essa porta Deixa eu ficar quieto Ai, eu tô aqui E tá vindo Na hora que eu vi, eu já fiz esses olhos Ah, tá aqui, velho Já não tem que ter um tiro nele Não é, não é, não é, não é Posso olhar as câmeras? Pode Já precisa tirar que o meu bicho está na frente Creta 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 Vê, você tá ouvindo esse espaço? Tá indo embora Tá indo embora, tá indo embora Fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Quer que eu vou lá? Tá agachado, tá agachado, tá agachado Acho que agachado não faz barulho Dá licença, deixa eu olhar na porta Não E agora? Como é que eu passo aqui? Aí Que bom que ele faz barulho Pra nós perceber a presença dele, né Agora A minha tá 100% O quê? Tá aqui Tá aí? Não Tem alguma coisa aqui Fica comigo Ah, tá, você tá aqui Ah, tem uma cama aqui Dá pra esconder embaixo dela Qualquer coisa Bora testar pra ver se tem como a gente Cadê você? Ah, tá, você tá pra... Jantos, eu vi um vulto passando na sua frente, velho Atravessando Daquele lado ali Eu vou me esconder Tem como esconder nós dois embaixo da cama? Tá Tá Tô, tô Você não tá me vendo, não? Tô debaixo da cama Junto que eu tô aqui Eu tô ouvindo barulho Meu Deus do céu Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui A gente vai continuar jogando Se vocês querem parte 2 Comenta aí se vocês querem parte 2 Falou, tchau e fui Tchau 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 Tchau